O prefeito Kleber Fontana reuniu secretários, promotoria, profissionais de saúde e da administração municipal nesta terça-feira no auditório da Prefeitura para anunciar o fim da intervenção municipal do Hospital São Francisco. A medida foi adotada em dezembro de 2017 para solucionar um impasse após a administração do hospital anunciar o descredenciamento com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso traria um colapso no sistema de saúde pública, já que na época o único hospital do município a atender o SUS era o São Francisco. Seria um caos para a saúde de Beltrão e dos municípios em torno de Francisco Beltrão, dos 26 municípios que compõem além de Beltrão a nossa oitava jornal de saúde. Então nós não poderíamos deixar isso acontecer e isso foi resolvido, foi após 10 meses de negociação a solução encontrada foi a intervenção, que agora nós levantamos para cumprir essa missão. O fim da intervenção municipal foi possível após a conclusão do Hospital Intermunicipal, que deverá iniciar o atendimento exclusivo ao SUS em dezembro deste ano. A unidade possui 12.200 metros quadrados de área construída e 110 leitos para atender a população dos 27 municípios da micro região. Durante o encontro desta terça-feira, Kleber Fontana apresentou o balanço do trabalho no São Francisco. De acordo com os dados, o município entrega o hospital com mais de 24 milhões de reais em caixa. O hospital trabalhou muito nesse período, uma grande equipe, manteve a sua missão, que é de trazer saúde para a nossa população e agora, claro, nós entramos numa etapa de transição e que vai ser importante já que os proprietários do hospital reassumam agora e o município vai ficar 100% focado na administração, no acompanhamento do Instituto Santê lá no novo hospital. Em quase sete anos de intervenção, foram mais de 12 mil procedimentos eletivos, mais de 39 mil internações e 132 mil atendimentos ambulatoriais. Eu acho que a gente fez um excelente trabalho dentro das condições que a gente tinha, né? A gente avalia como um trabalho promissor, com a colaboração de toda a equipe, toda a equipe que nos ajudou, os colaboradores, os próprios sócios do hospital, sempre nos respeitando como interventor principalmente.